Fala galera, aqui é o Balto e estamos aqui com mais um episódio da nossa série Last Day do Zero, tá? Muita gente pediu, estamos evoluindo uma conta do Zero, vamos ver até onde chega. E hoje galera, a gente vai farmar aqui na pedeira amarela. Vou mostrar pra vocês a melhor forma aqui, porque a intenção aqui galera é pegar ferro, tá? Não vai ser pegar pedra, que pegar pedra, a gente vai aqui na pedeira verde, pega só pedra. E como eu já sabia que eu ia jogar aqui, eu já deixei meu personagem andando e ele está lá quase chegando, né? Como ele está quase chegando aqui, já posso dar uma corrida. Galera, eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, tá? Estou gravando aqui logo depois do vídeo anterior da nossa série e estou com efeito aqui de experiência de 100%. Então dá uma experiência a mais, estou trazendo a lança galera, que vai ser para os zumbis normais e o cutelo, que vai ser para aqueles zumbis grandões que aparecem lá. Então se você é novo no canal galera, deixe seu like, se inscreva, essa série vai ajudar muito quem está começando, né? Estou dando muitas dicas iniciais e aqui ó, já de cara já estou vendo ferro, tá? Vou pegar as pedras aqui galera e madeira que eu achar para a gente estar fazendo, ó, isso aqui eu já cometi um erro deixando ele me ver, tá? No começo não é bom, porque negócio aqui não é bom levar porrada. Tudo isso aqui galera, também 10 cenouras, porque aqui é mais zumbis, vai vir uns zumbis grandes, às vezes vem uns boot um pouco mais fortes. Então vem sem comida nenhuma, não era uma boa opção, tá? Já vai vir, ó, já tem dois zumbis aqui, e o zumbis fraco vai ser tudo com isso daqui, a gente vai gastar o cutelo só com o grande, tá? Porque a ideia é economizar a arma, a não ser que venha esse cuspidor ali ó, mas vamos matar, ó, não, vamos passar o cutelo aqui ó, porque muitos zumbis, tá? Muitos zumbis juntos, vai ser o cutelo, ó, deixa eu comer a cenoura aqui e mata, viu? Então, ó, é pra você ver que tem que ter uma arminha um pouquinho melhor, né, até a gente liberar a nossa pá, né? Deixa eu pegar umas frutinhas aqui, pra gente já usar as frutinhas e não gastar muita cenoura. E ali já tem mais zumbis juntos, hein? Vou usar o cutelo ali também, vou usar o cutelo aqui também, porque senão eu vou levar muita porrada deles, ó. Pode matar, mata esse daí. Ó, o lobinho ali já tá mexendo o saco. Deixa eu chamar esse lobinho aqui pra frente aqui, ó, e vou colocar a lança aqui de novo, ó. Beleza, vai morrer, vai morrer o lobinho. Esse aqui também tá vindo pra morte, subimos de level e encheu nossa energia, né, muito topzera. Economizou a energia pra nós, ó. Vamos pegar isso daqui também que a gente vai precisar pra tá fazendo a nossa picareta e a nossa machadinha inicial. Beleza, beleza. E já vamos pegar aqui que esse bichinho dropou aqui. Dropou, beleza. Eu preciso daquele mesmo fazer o pano grosso. E vamos ver o que vai vir nesse loot. Esse aqui vai ser o nosso primeiro loot. Vai ser o loot que a gente vai deixar uns negocinhos aqui pra gente, viu? O que tem aqui, ó. Beleza, eu só vou pegar só a comida, tá? E deixa a comida, o resto aqui, ó, por enquanto. De menos a pedra aqui, o resto pra tudo guardar aí, tá? Pra gente poupar um pouco de espaço, mais frutinha. E vamos até usar a frutinha aqui de uma vez, hein? Beleza, já tá vendo que tem um zumbi ali. Já tem dois zumbis, já tem três zumbis. Meu Deus do céu, vamos dar a volta aqui. A gente pega eles por trás, olha lá. Pegar aqui os dois por trás. Que só vou apanhar pelo menos, vou dar uma porrada em um... Eu tô sentindo falta do meu segundo bolso. Olha aqui, olha só. Oita. Oita, eu vou ter que pegar o cutelo. Esse aqui já era. O cuspido do bicho, ele deixou ele quase morto, véi. Beleza, já era androponado esse bichinho de natal chato aqui. Ó, já tem mais zumbis aqui. Vamos ver se o outro não vai me ver. Nossa, me viu, véi. O outro me viu. Caraca, já tem um loot morto ali, ó. Já mataram um loot. Caraca, agora tá vindo muitos, hein? Vamos pegar eles por aqui, por distância aqui. Vem cá. Vem cá. Esse aqui já vai morrer. Ó, ele tem que bater nesse bicho que já tá morrendo também. Beleza. Caraca, véi. Esse fica trocando de posição. Agora você cospe, né? Tinha que eu supino na hora que tinha que estar em zumbi aí, meu filho. Beleza, minha roupa aqui já tá rasgando, hein? Isso não é bom. Vamos matar esse zumbi aqui também. Aqui é uma área que você leva muita porrada, viu? O level ali já tá subindo de novo. Esse zumbi boot tá pelado, né? Ó, já vou pegar esse daqui dele. Já vou pegar esse negocinho tudo aqui, ó. Tomar uma água. Tomar isso aqui. Aquilo ali eu não quero não. Já vou pegar até a roupa dele, hein? Mas vou deixar uns itens lá no nosso loot. Vou pegar aqui a roupa dele. Que se caso a minha rasgar, pelo menos eu tenho uma bota e um chapéu ali, ó. Beleza. No começo, galera, é a economia, tá? Você tem que economizar muito itens, que os itens no começo é muito difícil de você pegar. Pode deixar tudo aí agora. Pode deixar tudo. Beleza. Aí já tem espaço pra gente pegar os outros loot. Já tô vendo dois loot do lado de lá. Vou pegar essa roupa desse camarada aí, beleza. Já vou pegar mais frutinha. Pegar mais frutinha pra gente encher a nossa energia, hein? Tem que encher energia, energia sempre. E sempre economizando a cenoura. E olha que eu não matei nenhum grandão ainda, hein? Então vou ter que pegar aquele zumbi lá primeiro. Na hora que o grandão vir, eu vou estar sem cenoura, hein? Espero que não venha o loot aqui, não. E assim, ô, pisca-pisca. Nossa senhora. Já, já tá porrada e já foi dessa pra melhor. Vou pegar esse daqui também. Vou matar. Regaça. Já era, já era. Ó, mais um aqui. É, ô, 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 veado. Eu vou te pegar ainda, tá? Você pode dar uma cuidado aí. Já que ele até morrendo. O loot deve ter batido nele, hein? Beleza. Vamos pegar ele aqui, ó. Um de vida. Se eu cuspir nele, ele morre. Não sei só. Mas ele capotou ali, hein, velho. Você tá louco. Beleza. Já vamos encher a energia aqui com frutinha. Eu vou comer esse feijão aqui também. E tá de boa. Vamos ver o que tem nesse loot aqui. Já tem um zumbi ali embaixo me olhando, ó. Pega o loot aí. Vamos tentar dar a volta. Ó, é a caixa especial, hein? Será que vai vir a caixa especial de boa aqui nessa conta? Ó, já pegamos aqui, ó. Isso daqui, muito topzera. Essa sucata. Essa sucata eu não vou querer, não. Pode deixar aí. Na verdade, eu quero. Bebe essa água aqui, ó. Me dá a sucata. Beleza, hein? Vamos dar uma volta naquele bicho aqui. Ó, vou dar uma volta nesse de trás aqui, ó. Tom, espero que aquele de cima não me veja, hein? Espero que ele não me veja. Beleza. Não me viu. Então, eu peguei por trás também. Você tá aí vigiando a caixa, né? Mas vai morrer, filho. Vai morrer. Mata. Já era. Ele está dropando nada. Tomara que venha coisa boa. Nossa, veio o zumbi, velho. Ainda mais nessa conta que eu tô iniciando que tinha que vir uma coisa boa. Veio o zumbi, hein? Sacanagem, hein? Já vou guardar esse índice naquele loot lá pra gente dar uma esvaziada pra nós aqui, ó. Ó, já tem um peru aqui andando. Aí, peru. Vai morrer, hein? Ó, o peru ficou vivo, velho. Vamos tomar a distância dele aqui. Ó, já tem um zumbi ali. É, ó, um boot, hein? Tem um boot ali embaixo, hein? Espero que ele não venha, não. Que se o boot for vir atrás de mim, é capaz de ele tentar me matar, viu? Ó, vamos pegar esse daqui. E aí, Natalino, me dá trem boi pra mim. Dá trem boi, hein? Só caiu sentado, filho. Aí, mais um loot aqui. E tem mais um outro loot ali em cima. Não sei se o loot ali de cima já tinha aberto, hein? Beleza? Pilha? Maravilha, né? Vai ser nossos futuros cobres. Assim que a gente montar a nossa recicladora aqui. Olha o boot, ó. Ó, tem um boot e um zumbi correndo atrás ali, ó. Agora eu não sei qual que é o boot ou qual que é o zumbi. Vou deixar eles se matarem lá, velho. Eu não tô querendo, não. Ó, e parece que não vem nenhum do grandão, hein? Isso é muito bom. Aquele gordão, matar aquele gordão aqui é muito difícil. Ó, é só porque eu falei. Olha ele aqui, ó. Vai ter que ser no cutelo. E pior que já tem um aqui vindo aqui, ó. Vamos matar esse daqui primeiro na lança. Vamos matar. E o grandão me viu, velho. Ô, nossa senhora. Aí regaçou, hein? Aí regaçou. Vamos comer essa cenoura aqui. Vamos pôr você aqui. E você aqui, ó. Beleza. Nossa, tomei a porrada, mas vai morrer. Você vai morrer. Não criamos pânico. Esse aqui é o bicho mais chato aqui pra quem tá começando o jogo. Opa. Nossa senhora. Tomar porrada dessa bunda dele no chão. Pegar. Se for, eu subi o level e subi a nossa energia aqui, ó. Ó, negócio de Natal, hein? Pode vir pra mim também. E vamos dar a volta nesse daqui, ó. Deixa eu pôr a lança aqui e matar esse de cá também, ó. Deixa a dele. Aí, bichinho. Você tá joia? Vai morrer. Vai morrer. Sinto muito te falar isso. Já acabou que nossa roupa nem rasgou, hein? Nossa roupa, ele tá forte e firme. Não tem espaço. Vou trocar aqui, ó. Já pode excluir esse daqui. Vai ter a conta certa, né? Eu acho que de zumbi acabou, tá? Vamos voltar naquele loot nosso lá. Então, galera, aqui no nosso loot, tá? Vamos dar uma organizada aqui. E, galera, acabou que a gente conseguiu o cartão do Banque B, hein? Isso é muito bom que depois do Banque B a gente vai lá também que vai pegar algumas arminhas lá de boa, tá? Vou deixar esses itens aqui no loot e tô aqui com comida, tá? Vou deixar comida aqui se aparecer um loot. Eu vou dar umas porradas nele. Tô com cutela aqui também, se caso apareça um loot. Vou deixar essa lança aqui também com a gente, viu? Vou deixar. E beleza, né? Vamos deixar no alto aqui, galera. E deixar ela pegar tudo pra gente, mesmo que a gente não vai levar, pra gente tá evoluindo. Deixa eu ver se tô com habilidade aqui. 7 minutos, então a gente vai pegar aí o dobro de experiência. Então, vamos dar aquela aceleradinha quanto você vai deixando aquele like. Galera, voltamos aqui, coletamos tudo, tá? Nessa coleta aqui, eu evolui dois levels, tá? E, meu pessoal, a internet deu ruim aqui o sinal. Parou. Então, nessa formada aqui, eu evolui dois levels. Tô quase evoluindo mais um pra me recuperar a conexão. Aí, beleza, tá? Peguei tudo que eu tinha que pegar, galera, mesmo nos itens que eu não vou levar, tá? Justamente, a gente tá ganhando experiência. E vamos ver aqui agora o que a gente leva, o que a gente não leva, né? Temos isso daqui. O que será que o Bolta vai levar? Galera, essa aqui é uma hora muito difícil de escolher, tá? Eu não vou levar pedra, porque o foco aqui não é farmar pedra. O foco aqui é farmar ferro, tá? Mas esses ronzes de ferro aqui, infelizmente, vão ter que ficar, tá? Eu não vou levar eles. Esta carne aqui, ó, vou trocar, tá? Porque essa lata de feijão também não vai. Eu vou levar pilha, tá? Que é importante. Eu vou levar o cartão B, porque a gente vai abrir o Banque B com ele, tá? Então, eu vou comer esta lata de feijão aqui. E deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu queira levar. Esse parafuso aqui, ó, seria bom pra levar. Essa fiação também, essa corda aqui também seria uma boa pra levar. Então, pra você farmar, galera, com a mochila pequena é muito difícil, tá? Então, a gente tem que deixar alguma coisa pra levar outras. Então, nesse presente momento, eu vou deixar essa cenoura, tá? Vou levar esse parafuso, que ele é muito importante, né? E a fiação, infelizmente, vai ficar pra trás, né? Todos esses itens aqui vão ficar pra trás. Vou comer esse frango, vou tomar essa água e, ó, já vai fazer esse check, ó. E é assim que a gente volta pra casa, né? Quando a gente conseguir nossa mochila, galera, a gente vai poder levar mais 5 itens. E a farmada ficar muito mais de boa. Qual o level aqui que libera a mochila militar? Agora no level 64. A gente tem muito, muito level pra evoluir até liberar essa mochila. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E fique de olho que eu vou lançar vídeo todos os dias dessa série. Enquanto a galera curtir, tá? Muito obrigado por ter visto o vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau, tchau.